Fala galera, Valda XRE galera, vamos conhecer aqui um pouco da praia de Majorlândia Praia de Majorlândia aqui em Aracati, né? Olha só Galera, chegando aqui na praia da Majorlândia, na barraca Faraol O que tem de bom aí, guerreiro? Aqui tem tudo, a gente tem a carne de frango, tem o frango, tem o peixe, tem o pastel de arraia Tem a bolinha de camarão, tem a calabresa, tem a... todo tipo de cerveja, tem o caranguejo Pastel de arraia, tem tudo, já comeram galera? Pastel de arraia Esse é o melhor pastel da praia É isso aí, com recheio de arraia, né? Cardápiozinho aí, ó, bebidas e é bem conta, viu galera, aqui Praia da Majorlândia, tem Aracati 70, 80 reais pra quatro, bem legal Bem bacana, viu galera, fechadas aí a partir de 70, 80 reais pra quatro pessoas, bacana É isso aí, não precisa nem da... não precisa nem daquele chorinho, né? Que já é bem conta, né? Vai logo de primeira, já comecei nem... É isso aí, chega aqui na praia da Majorlândia, procura quem aqui na barraca Faraol? Faraol, Faraol, agulha Beleza galera? Aí tá aí, essas barracas vermelhas aí, aí é da Jânia, tá aí a galera de Juazeiro do Norte, todinha É mesmo? Vou já já lá entrevistar eles Aquela coisa melhor do mundo que tem aqui na... É aquele pessoal ali, é? É, essas aqui... Lá na frente, lá é É, atrás vermelha, aqui todinha... É do Juazeiro que eles estão lá? É do Juazeiro, Juazeiro do Norte Beleza É isso aí galera, ó, mostrando aqui a praia de Majorlândia Vamos dar um giro por aqui pra continuar conhecendo a praia É isso aí galera, aqui a praia... Acesso à praia, né? Nossa praia é para todos É isso aí galera, ó Dando um giro por aqui, conhecendo aqui a orla A praia da Majorlândia Praia nossa, praia para todos Valda XRE, se inscreva aí no canal, dê aquele like e compartilha Que bacana, né? Olha só galera, show Muita gente, viu galera? Bem animada mesmo Praia da Majorlândia Praia da Majorlândia É uma das praias de... Aracati, né? Show É isso aí galera, aqui é a praia da Majorlândia Bem bacana aqui, ó Show de bola, viu? Valda XRE, conhecendo aqui a praia da Majorlândia Juntei com a galera E tamo junto, olha só Vou mostrar lá embaixo agora um pouco da praia Bem legal, ó Escadariazinha aqui, descida Praia da Majorlândia Em Aracati, Ceará Aracati é a cidade Praia de Majorlândia Pertence a Aracati Logo por lá aquela curva já é Canoa quebrada, né? Olha só Bem bacana aí, ó É isso aí galera, ó Praia da Majorlândia Bem bacana, viu galera? Super lotado E na praia da Majorlândia Valda XRE Se inscreve aí no canal Dê aquele like Conhecendo aí as nossas praias cearenses Nossos interiores, né? Valda XRE Aquele like E tamo junto Olha só que bacana ali, ó Olha só Bem legal Super lotado, viu galera? Praia de Majorlândia Dá um giro por aqui Pra gente conhecer As belíssimas Praia Aqui da Majorlândia Aquele abraço para todos os inscritos, né? Aquele abraço para Parajuru Olha só Super lotado Bem bacana Olha só Galera Valda XRE Lotação, viu? Praia da Majorlândia Se inscreva aí no canal Dê aquele like Compartilha Juntos vamos Conhecendo aí O nosso Ceará, né? Nossas praias E Tudo de bom Muito show Tchau Tchau Tchau